Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Hei, pagamento e arrojão, mas eu já tô tudo, eu vou fazer a ração. Porque hoje é uma fruta de sol, eu falei fruta de goi, o que é o sol do verão. E aí, let's go!